Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 10 de outubro de 2023, 27ª semana do tempo comum, terça-feira, primeira leitura, leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez, Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo, dizendo, ainda há quarenta dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegará aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes, homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontro perdão, eu vos temo e em vós espero. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.